Hello meu povo, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um perfume da Avon. Eu nunca fiz resenha dele aqui no canal, porém é um perfume que eu posso falar porque eu já usei bastante, tenho tentado usá-lo, que é o Surreal Utopia. Então se você gosta desse tipo de vídeo, é só continuar assistindo. Então vamos começar falando desse frasco, que é um frasco de 75ml. Ele tem um formato assim, bojudinho, né? Ele lembra muito o frasco do Luna, que é esse aqui. Lembra bastante, tá vendo? Até o formato da tampa, assim, do design, né? Na diagonal. Começa com um branco anuviado, termina num vidro transparente, tá? É transparente mesmo porque o líquido que é rosado. O meu está bastante tempo guardado. Foi aí, meio frasco, tá vendo? Dá pra ver aí? Já foi metade do frasco e... Segundo é a fragrânica. A fragrânica diz aqui que ele tem... que ele é um floral frutado. Mas eu sinto flores aqui, não sinto muito fruta não. Acho que tem cassis, tem laranja, tangerina, nas notas de topo, jasmin, tuberosa, nas notas de corpo, e baunilha, madeira, âmbar e sândalo. Não acho que ele seja um perfume amadeirado, não. E eu não consigo sentir também essa questão dessa nota de corpo. Pra mim, ele já se perde ali logo de primeiro, nas notas de saída, né? As notas de topo, aliás. Se perde ali. A duração dele na minha pele não chega a uma hora de fixação, o que é lastimável. Porque se ele ficasse, eu amaria se ele ficasse, mas ele não fica. Exala praticamente zero também. Não tem muita performance, sabe? Sei lá, é um perfume assim que eu não compraria jamais de novo. Porque realmente ele me decepcionou muito, sabe? Sabe aquele perfume água de chuchu? Troféu chuchu pra esse surreal utopia. Porque realmente é um perfume aí que... Não indico. Sabe? Olha, não indico, posso indicar assim. Porque se não, eu não gosto de perfume. A pessoa não gosta de perfume. Dá esse então. Porque de repente ela vai se acostumar com esse perfume. Ele não tem performance nenhuma. Tem gente que acha ele parecido com o Good Girl. Não sei, não conheço o Good Girl. Tem gente que acha maravilhoso, que dura horas. Enfim, na minha pele realmente ele não performou nada. Nada. Gente, eu passei? Tem quase uma hora que eu passei. Praticamente tá assim, bem rente. Daqui a umas meia hora não tem mais. Ah, mas é porque você não tá com a pele hidratada. Não é isso. A minha pele está hidratada, sim. Porém, esse perfume eu não indico. Porque na minha pele ele não performou. Ele não fixa. Não exala. Não tem boa projeção. Sabe, eu gosto de sentir o perfume. Eu gosto de passar aqui. Depois, se eu mexer nos cabelos, sentir o perfume. Eu não sinto nada da coisa aqui. Nada. Um perfume aí que, pra mim, é um zero. Infelizmente. Então eu trouxe aqui só pra saber mesmo de você. Se você já usou esse perfume. O que você sente. Se você gostou. Se ele projeta. Se ele fixa. Porque você assar comigo, né? Não é possível. É isso. O que eu tenho pra falar desse perfume. Próximo vídeo eu quero trazer sobre o Dreams. Vou testar mais um pouquinho. Vou trazer sobre o Dreams também. Que é dessa linha surreal. Da Avon. E... Será? Que ele é parecido com esse? Aguarde. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E ativar as notificações pra continuar recebendo os meus conteúdos. Não esqueça de deixar o seu like.